E aqui é a mana, e bem-vindos a mais um jogaço Nossa, esqueci, temos o áudio do vilã, né? Tchiii É bola que vai, é bola que vai Agora sim, eu sou o sítio, mano, é o bairro de Munchen Munchen Eu joguei muito bem na Copa do Mundo Eu odeio deles, que eles são atletas Boa, Ederson Mostra que você é o terceiro goleiro da próxima Copa O do Marcelo Lomba, claro É ótimo, só aumentar com o informe do Munchen É, excelente Pega mesmo Nossa, o que é isso? Ritmo de 100? Quanto é isso aí? É 96 E ainda sai jogando, esse é o sítio, esse é o sítio de Guardiola O Cancelo já tá no seu time? Mas é que eu achei que ele não tivesse atualizado Nossa, pega essa velocidade do Haaland Que bizarro Gravamos isso depois de mais um título paulista, hein, mano? Verdade 4 a 0 E não é replay Não é replay Nossa, pega essa movimentação aí que evitou a saída Vai, De Bruyne Nossa, que velocidade é essa? Da onde saiu isso aí? É de corda, é de corda, é de corda, De Bruyne corda Opa Olha, chupou 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 E o sítio, não vai sair dessa pressão? É, o sítio tá um pouquinho impressionado, né? Ó, ó, ó Sozinha Ainda bem que você me ajudou Eu faço aqui Eu não dei um pouco de duro Porque tinha barreira? Sim E eu não sou o tunicró E o Victor Pereira que foi visitar a sogra hoje Ela tava bem mal, parece Ele não quer ir pro Corinthians, não? Deveria ir Encaixou o turbo Power shot E o De Bruyne tá correndo nesse chifre, então? É, o De Bruyne resolveu Passar uma pança de Cura de linha dele Parece um boto de cor de rosa Tá saindo da joia O De Bruyne Depois de 40 anos de vida Vai começar a correr Uma geração de bela medida Se passasse O Marcus Rocha Ai, Haaland Pelo amor de Deus Ah, como é que o Rodri pegou o Dele na corrida? Ai, que burra Nossa, o Haaland é maior que goleiro Ah, o que que há? Quem é? O Davis? Mané Do nada Foi só falar que o jogo tava acabando No primeiro tempo Oh, Ake Nossa, jantou Nossa Cobranças do O Marcus Rocha De falta O Marcus Rocha Me assusta O computador desligando assim acho que tá dando um curto me pegou me acabou com o meu lance eu ia recuperar essa bola acho que é santeio acabou o jogo então que horas são? mano, mais travado isso foi rindo nossa não? não? eu acho que ele é um porradaço e tem gol foi pra fora, né? direto pra fora, né? ô louco o goleiro pegou? não precisa nem subir pra cabecear que maravilha e o Willis? tá jogando bola pra caralho tô vendo ouvir dizer mano, como fã do Gris tá feliz? eu tô bem feliz Gris no Palmeiras 2025 cinco cinco? cinco? Gris! Gris! ela vai gastar sem o dinheiro eu não sei é que agora ela vai ter o dinheiro do Hendrick oh meu Deus sai do gol taparelo pipoquei mesmo nossa como eu pipoquei eu acho que esse bar de Munique fica capaz de segurar um empate vai segurar um empate é mais fácil ai eu ia chutar o cabeludo passou lotado é da onde? a Holanda? eu ia chutar o que? é que passe horroroso hummm E aí, meu Deus! Penal no chocô. Nossa, cada passe caiu o queixo, hein? Parece o Palmeiras e a Agua Santa, primeiro jogo. Não, a gente tá me comendo. Nossa, que jogada maravilhosa de linha de fundo. Ah, especialistas dirão que não funciona. Olha que maravilha. Olha que legal, tem visto que tem notícia nessa hora. Hã? Tem visto notícia nessa hora. Milhões, hein? Atuação de milhões. Ah, não. Nossa, senhor! Eu nem acreditei que essa bola ia passar. Eu vou dar um segredinho, esse gol perdido aí custou a sua vitória. Ai, meu Deus! Na cara do gol ia sair. Não foi falta? Não foi falta. Não foi falta. Não foi falta. Ah! Não foi falta. Ai, você! Piu só bola nesse ovo. Ah, meu. Ah, não. Boa, Ogro! Boa, Madimbu! U, U é Madimbu U, U é Madimbu U, U é Madimbu Ah, 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 viado Droga, maldição Pode ser a bola do jogo Ih, rapaz Pode ser a bola do jogo Pode ser a bola do jogo NÃO 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 Ah, nojento Eu não quis fazer o antijogo Devia ter segurado, ficar trocando passe lá atrás Não pode ser a bola do jogo Ah, vá pro inferno Aí, ó A defesa tá batendo a cabeça Ah, agora já Eu quero até perder esse jogo Não me adianta nada ter empatado Ah, como é que pode você chegar na frente, tá louco? Oh, não Não, não, não Morra Oh, não Acabou? Não Acabou? Não 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 Eu me odeio Deixe o seu like e se inscreva no canal Valeu, falou e tchau Fui Pode encerrar isso aí Que lixo Temos um telespectador Tchau telespectador Até a próxima Tchau 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 Tchau